Olá, bem-vindo ao nosso curso de fundamentos da matemática. O objetivo do nosso curso é torná-lo apto a acompanhar certos conceitos da matemática. Para isso nós vamos revisar algumas coisas importantes, como é o caso das equações, das funções, das funções especiais, lembrá-los de alguns conceitos que são muito importantes para que a gente expresse os fenômenos naturais, quando eles podem ser descritos matematicamente. Lembrá-los um pouco das funções trigonométricas, um pouquinho da geometria, principalmente a geometria dos triângulos, que é algo usado muito no entendimento matemático da natureza, e aí prepará-los com isso para que a gente possa ensinar os princípios básicos das derivadas e das integrais. As derivadas e integrais constituem o que nós chamamos do cálculo dos infinitésimos, ou cálculo infinitesimal. E muitas coisas da natureza precisam ser descritas com uma habilidade um pouco diferente daquela álgebra, daquela geometria que nós estamos acostumados. Então é importante aprender um pouco de outros conceitos, o conceito que aprende a somar elementos muito pequenininhos para formar um todo, elementos que aprende a entender variação contínua de determinadas grandezas da natureza. Para isso que nós vamos aprender uma nova ferramenta, que são as derivadas integrais. Então o nosso curso, como você pode ver, ele tem vários escopos. Fazer uma revisão básica de certos conceitos e introduzir novos conceitos que lhe tornem apto a acompanhar o desenvolvimento da ciência de um modo geral. Nós vamos começar a aula de hoje descrevendo uma parte da matemática que é muito importante. E sem ela, talvez a gente não consiga fazer nada do resto. Então nós vamos começar essa primeira aula falando um pouquinho dos números e das equações. Números e equações são os instrumentos básicos que nós vamos utilizar nos fundamentos da matemática. E durante a aula eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu quero já chegar às funções, que na verdade seria o nosso primeiro tópico, falar das funções, principalmente as definições e prepará-lo para entender um pouco as funções especiais. Mas vamos começar então falando dos números e das equações. Bem, obviamente que eu tenho que lembrá-lo da importância que os números têm na matemática. Quer dizer, os números têm uma história dentro da matemática. A gente pode voltar a nossa mente lá no passado e podemos nos colocar em determinadas situações onde o número começa a aparecer como necessário. Então você imagine lá no passado o pastor com seus animais e ele tinha que conferir quantos animais saíram, quantos animais voltaram e outras grandezas, qual era a duração do inverno, por quanto tempo ele deveria armazenar comida, que quantidade de comida ele deveria armazenar para poder se manter durante o inverno. Então essas são situações que de alguma maneira mostrou ser necessário a quantificação das coisas. Então a necessidade dos números, ela nasce na necessidade de quantificação. A partir do momento que eu tenho que quantificar grandezas, eu necessito números. Então nós podemos imaginar algumas situações interessantes, para complementar ainda mais um pouquinho, que hoje nós temos tantas grandezas que têm que ser quantificadas, tamanhos. Imagine lá no passado quando você tinha que dividir áreas para cada um poder cuidar. Então era necessário aprender a quantificar, era necessário números. Aliás, é necessário mais do que números, mas os números são os mais importantes. Imagine que você tinha que partilhar coisas, então não é só números, mas também operações com números passam a ser extremamente importantes. Então os números, eles nascem como uma necessidade muito grande de expressar a quantificação das coisas. Para que a gente introduz a linguagem matemática na natureza, se faz necessário o conceito de números. E existem várias formas da gente quantificar. Então nós podemos começar nessa importância, falando em números, falando os tipos de números que nós temos. E o primeiro que eu quero falar são os naturais. Na verdade, eu estou colocando aqui uma sequência, que vai ser a sequência mais ou menos com que a necessidade dos números aparece. Então os números naturais são aqueles que eu uso para contar coisas, tá certo? Então a gente costuma dizer que o conjunto dos naturais, que normalmente expressamos pela letra N, é o conjunto dos naturais, ele é composto do zero, do um, do dois, do três e assim por diante. Esses são os números naturais. São números que eu utilizo para contar as coisas ao meu redor. Essa é a primeira necessidade que eu tenho, contar os animais. Como que eu vou registrar? E primeiro eu usava um saquinho de pedrinha. Então cada animal que passava, eu passava uma pedrinha de um para outro. E se no final do dia eu voltasse, sobrasse pedrinha, porque faltou animais e assim por diante. Então a necessidade, os primeiros números que aparecem são os números naturais. E esses números, eles são suficientes para a contagem, mas eles não são suficientes para todas as coisas, para todas as aplicações. Você imagina a seguinte situação, contando os animais e eu tenho que de alguma forma, vamos supor que eu aprendo os números naturais. Então eu conto lá, cada vez que passa uma ovelha, eu tiro uma, eu conto um, né? Um, dois, três, quatro, final do dia eu contei 15 ovelhas, tá bom? Aí no dia seguinte de manhã, eu passo a ver se algum lobo comeu alguma, eu começo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, doze. Obviamente, eu tenho 12, eu tinha 15. Eu tenho que aprender a expressar o que falta. Ou então vai que nasceu alguma durante a noite, então eu tenho 16. Então você vê que começa a aparecer a necessidade de ir além ou abaixo. Quer dizer, eu tenho que de alguma forma quantificar números além de um certo ponto ou números antes de certo ponto. Aí então surgem os números inteiros. Os números inteiros, na verdade, que a gente normalmente representa por um conjunto Z, eles não são só os naturais, porque os naturais não me permitem dizer, né? É, quantificar alguma coisa que falta ou sobra. A quantidade que falta ou sobra envolve um sinal. Se é negativo é porque falta, se é positivo é porque sobra. Então aí surge o conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros, ele envolve todos esses números, mas, né? Lembra, com o sinal, eles podem ser negativos ou eles podem ser positivos. Esse é o conjunto dos inteiros. E o conjunto dos inteiros, ele aparece também como uma necessidade aí, como você pode ver. Mas não é tudo, né? Ainda começam a faltar coisas. Imagine se eu quero expressar frações na hora de fazer divisões. Eu tenho aqui uma maçã. Eu tenho que saber como dividir uma maçã. A quanto vai caber dessa unidade maçã para cada um que esteja ali ao redor da minha sombra, fazendo par da minha reunião. Então, os números inteiros só não são suficientes. Surge a necessidade de outros números. Então, aparece, começam a aparecer os outros números. Os números que aparecem, começam a aparecer, são, obviamente, os números reais. Porque os números inteiros, os naturais, os inteiros, já não eram mais suficientes. Então, aparecem os números reais. Os números reais, além de englobar os números inteiros, eles englobam também frações de números inteiros, né? Então, os números reais, como a gente sabe, eles são os inteiros e os não inteiros, de uma forma, né, que normalmente a gente representa pelo R. E eu vou dizer que eles são inteiros e não inteiros. Então, os números reais são mais ou menos quase tudo que nós temos, exceto os complexos. Então, eu tenho os números inteiros e os não inteiros. Isso é uma forma de quantificar muito além da contagem pura e simples, da contagem relativa, né? Por isso que isso aqui também chamamos de números relativos. E, normalmente, a hora que eu tenho os números reais, eu não dá para escrever todos, porque são tantos, né? São quase tudo. Então, eu represento a reta dos reais. Aqui eu tenho a reta dos reais. Onde eu tenho zero, aqui eu tenho um, aqui eu tenho menos um, e qualquer número entre esses faz parte desse conjunto, né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Essa é a reta dos números reais. E são, é o infinito, todos esses conjuntos que nós estamos dizendo de números, eles são infinitos. Mas aqui, entre dois desses, sempre existe também um infinito número de elementos, né? Então, esse é o conjunto dos reais. Bom, aí havia necessidade, outras necessidades, de você expressar outros números, como é o caso dos racionais, né? Que já são menos completos do que os reais. Mas os racionais, que normalmente a gente representa por um Q, eles são números capazes de serem inscritos na forma A sobre B, onde A e B são inteiros. Então, nós temos os números racionais, onde tanto A tem que ser escrito dessa forma, com A e B inteiros, né? Pertencente aos inteiros. Então, isso são os números racionais. E aí, só para completar aqui a nossa, o nosso elenco de coleção de números, ou de conjuntos de números, nós temos os irracionais. Os irracionais, representados por um I, são números que não podem ser escritos dessa forma. Não podem ser escritos da forma A sobre B, com A e B pertencente aos inteiros. Exemplos de números racionais, números que não podem ser expressos como uma fração desse tipo, é o número pi, por exemplo. O número pi, que é um número muito importante, ele, um exemplo de números racionais, é o número pi, que vale 3,14, 3,14, 15, 9, e aí vai. Ele não pode ser escrito na forma, ele não vai conseguir ser escrito na forma da razão entre dois inteiros. Então, ele é o irracional. Raiz quadrada de 2, vocês sabem, vale 1,41 e mais um monte de número, também nunca vai poder ser escrito na forma da razão de dois inteiros. Então, eles são números chamados irracionais. E nós sabemos que, nós poderíamos dizer na linguagem dos conjuntos, que os números naturais, eles são um subconjunto dos inteiros, que por sua vez, é um subconjunto dos reais. Também os racionais e os irracionais são subconjuntos dos números reais. Está certo? Então, às vezes, durante o nosso curso, nós estaremos mencionando, esse é um número racional, esse é um número irracional, esse é um número inteiro, esse é um número real, esse é um número natural. e você sabe do que se trata. Esses são conjuntos, são números, né, que nós utilizamos para expressar matematicamente a natureza. E eles nasceram da necessidade, em situações diferentes, de você ser capaz de expressar matematicamente matematicamente um determinado fato. Conhecendo os números, nós vamos agora fazer uma breve revisãozinha, muito breve, das equações. Está certo? porque em muitas situações nós temos que estar ciente que a quantificação da natureza se faz de forma direta. Não é? Se eu pedir assim para você, por favor, me conte quantas árvores têm nesse pomar. você não vai poder vir com meia árvore, ou você vai ter um número inteiro de árvores, né? Provavelmente vai ser um número natural. E a quantificação do número de árvores num certo pomar, ela virá diretamente de uma medida que você vai fazer, que é ir contando as árvores. Nem sempre isso é possível. Nem sempre eu consigo quantificar determinadas grandezas através de contagem direta. Muitas vezes, grandezas são determinadas de forma indireta. Eu conheço certos fatos que com aqueles fatos me permite determinar uma certa grandeza. É nessa situação onde grandezas físicas são determinadas de forma indireta, é que as equações se tornam muito importantes. Então, a gente costuma dizer que as equações elas são formas de escrever certas verdades matemáticas que permitem determinar grandezas. Isso são equações. Então, as equações elas são extremamente úteis para a gente. É como reunindo o que eu sei eu posso determinar o que eu não sei. É para isso que servem as equações. E nós temos que aprender a não só montar equações como também resolvê-las. Deixa eu pegar uma situação simples aqui. Não é? Vamos supor que eu tenho que determinar quantos alunos faltaram numa classe. e eu sei que a classe tem 50 carteiras. Então, eu tenho uma classe de alunos como a de vocês e ela tem 50 carteiras. Certo? E eu notei que 8 não estão ocupadas. Isso é uma situação bem trivial, obviamente. Eu tenho 50 carteiras na classe. 8 não estão ocupadas. A questão é x será o número de alunos presentes. Eu sei que você sabe de cabeça resolver isso. Mas não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é eu tenho duas informações que não é a que eu quero. Eu quero saber quantos alunos estão presentes. Mas eu sei dois fatos. Quantas carteiras eu tenho e quantas não estão ocupadas. Não é? Aí, então, o que eu faço? Eu reúno essas informações e crio uma equação. Então, eu sei que o número de alunos presentes mais o número de alunos faltantes, é o número de, desculpe, o número de carteiras não ocupadas tem que dar o número total de carteiras. E para montar essa equação eu assumi que cada aluno está sentando numa carteira. Está certo? Então, muitas vezes dá para montar a equação e existem considerações a serem feitas. Então, pronto. Isso é uma equação. que se eu souber resolver, ela reúne fatos que eu sei com um fato que eu não sei. E se eu souber resolver essa equação, ela, obviamente, vai permitir que eu determine o fato, a coisa que eu não sei. A incógnita do meu problema, que aqui, normalmente, a gente chama de x. obviamente, que você sabe que o número que eu estou procurando é um número que somado a 8 dá 50 e, portanto, você diretamente diria que esse número é 42, que é o número de alunos presentes na sala. Certo? Mas, esse é o... vamos dizer assim, a filosofia por trás das equações. Reunir informações que eu sei para determinar alguma coisa que eu não sei. Muito bem. Então, as equações, elas podem ser complicadas a diversos níveis, né? Dependendo de como as informações são geradas e do que eu preciso. Eu tenho todo tipo de equação que eu posso gerar dos efeitos naturais e que, resolvendo, eu obtenho informações extremamente importantes. Como é o caso, inclusive, do movimento dos planetas, das estrelas, das fases da Lua, do clima. Tudo isso são equações complicadas que são geradas a partir de determinados fatos e cuja solução me dá determinados informações. Por exemplo, reunindo as informações do clima de uma região, eu posso prever, né? Se eu olhar a quantidade de umidade, a quantidade de nuvens, o vento, o calor, a temperatura, desculpa, o fluxo de massa quente, o fluxo de massa fria, eu sou capaz de montar uma equação e prever em que condições haverá precipitação, haverá chuva. É assim que a gente pode fazer as previsões. Obviamente, são equações que envolvem inúmeras informações, são complexas, mas é assim que se resolve. Às vezes, eu preciso de um computador para resolver, não importa, mas esse é o que as equações são capazes de me dar. Muito bem, nós não vamos ver aqui as equações muito complicadas, mas nós vamos ver ou rever algumas equações mais simples. Antes de começar a resolver alguns tipos de equações, eu queria só discutir com vocês algumas propriedades mais gerais, das igualdades, porque normalmente uma equação é uma igualdade, com as condições que eu tenho, eu gero uma igualdade, que é uma sentença matemática verdadeira da qual eu vou tentar resolver. E para resolver, eu preciso usar certas propriedades. Então, sem dar nomes específicos às propriedades, que não é o nosso objetivo aqui, eu queria rever algumas propriedades que são extremamente importantes para a solução das equações. Então, eu vou começar a dizer o seguinte, se eu tenho uma igualdade matemática verdadeira que A igual a B, não é? É natural você imaginar que A mais C é igual a B mais C. Então, se eu tenho uma sentença matemática verdadeira, uma igualdade, somar a mesma quantidade em ambos os membros, né, dessa igualdade, não altera, continua sendo uma igualdade verdadeira. Então, essa é uma propriedade importante. A outra propriedade é, se eu tenho uma igualdade matemática verdadeira A igual a B, eu posso dizer para vocês que se eu dividir os dois membros por um número diferente de zero, isso continua uma verdade matemática. É outra propriedade importante que é natural de você entender. E finalmente eu queria dizer que se A igual a B, isso é uma sentença verdadeira, então A vezes C também é igual a B vezes C. Tá certo? Então, eu vou partir dessas três grandes, essas três, normalmente essas propriedades aqui, e mais algumas outras de fatoração, etc, etc, que nós, que eu tenho certeza que vocês se lembram, as propriedades distributivas, etc, etc. Então, com essas verdades matemáticas, nós vamos aprender a resolver as equações. Na verdade, com essas aqui, eu sou capaz de resolver quase todo tipo de equação chamada polinomial. E nós vamos nos ater a as equações chamadas equações do primeiro grau e as equações chamadas equações do segundo grau. E numa outra oportunidade, vocês terão a chance de aprender outras equações um pouco mais complexas. Então, eu vou começar resolvendo aqui as equações do primeiro grau. Equação do primeiro grau é aquela onde a incógnita aparece com o expoente linear. Normalmente, ela é expressa como A, um valor, uma constante numérica, vezes a incógnita mais B igual a C. Essa é a equação do primeiro grau. Toda vez que eu monto a minha equação e ela fica nessa situação, ela é chamada equação do primeiro grau. Por quê? Porque o grau aqui, o número que aparece como expoente do X, ele é 1. E como que eu resolvo essa equação? Eu sei que você sabe, passa para lá, passa para cá, mas eu queria usar as propriedades que eu acabei de mostrar para vocês. É uma igualdade matemática, é uma verdade, portanto eu vou somando o mesmo número desse lado e desse lado, quer dizer, nos dois membros, não altera, portanto eu tenho AX mais B menos B, vou somar menos B dos dois lados, é igual a C menos B. Obviamente que B menos B se cancelam, é o mesmo valor. então eu tenho A vezes X igual a C menos B, usando aquela propriedade que eu posso adicionar um valor em cada lado. Agora eu vou dividir os dois lados pelo valor de A, assumindo que A é diferente de zero, obviamente, então multiplicar e dividir por um número não altera, então dá o próprio número, portanto eu tenho que X é igual a C menos B dividido por A. Claro que isso foi aplicando aquelas três propriedades básicas que eu mostrei para vocês, eu cheguei à solução de uma equação de primeiro grau, qual que é a solução? E a solução é dessa forma, tá certo? Eu sei que a gente faz isso naturalmente, dizendo que o B passa para cá muda de sinal, e o B passa para cá muda de sinal, nada mais é do que subtrair o B dos dois membros, o A que está multiplicando passa dividindo, essa operação nada mais é do que dividir os dois membros da equação por A, e aí então eu tenho a solução final, certo? Muito bem, então é assim que eu resolvo uma equação no primeiro grau, vamos pegar um exemplo, tá certo? Então do lado aqui eu vou fazer um exemplo, o exemplo vai ficar aqui em cima, exemplo, é 3x mais 8 igual a 2, então eu deveria primeiro somar menos 8 dos dois membros, o que significa passar o 8 mudando de sinal, então eu tenho 3x igual a 2 menos 8 não é isso? Ou 3x igual a menos 6 porque 2 menos 8 eu tenho menos 6 que é um número negativo mas pertence aos números inteiros e agora então eu vou dividir tudo por 3 então eu fico que x 3 dividido por 3 dá 1 é igual a menos 6 dividido por 3 portanto x igual a menos 2 essa é a solução então essas são as equações de primeiro grau elas aparecem muito em cinemática em mecânica em química em tudo elas vão aparecer sempre para serem resolvidas e aqui você entendeu que o que nós estamos fazendo sempre na solução das equações é de alguma maneira aplicar aquelas propriedades deixa eu pegar uma outra equação aqui um pouco mais complicada x sobre 3 menos 2 x sobre 5 igual a 1 bom eu tenho que resolver isso como que eu faço para resolver isso a melhor maneira é o seguinte eu aprendi que multiplicando os dois membros por um único número não altera então eu vou multiplicar tudo por 3 então eu fico que 3x sobre 3 menos 3 vezes 2x dividido por 5 é igual a 3 que é 1 vezes 3 então portanto eu tenho x menos 6x dividido por 5 é igual a 3 agora eu posso multiplicar de novo por outro número os dois membros que não alteram então multiplico por 5 então eu fico 5x menos 6x vezes 5 dividido por 5 dá 6x é igual a 3 vezes 5 que é 15 ou seja 5x menos 6x é quanto é menos x isso é igual a 15 ou x agora eu multiplico tudo por menos 1 menos com menos menos com menos dá mais então daqui sai a solução de que x é igual a menos 15 sempre aplicando aquelas propriedades eu sei que você quando vai pegando familiaridade com a solução você faz automaticamente isso aqui tira o mínimo faz a fração e tudo isso mas usando aquelas propriedades a solução sempre sai sem problema também muito bem essas são as equações do primeiro grau agora vamos ver uma equação um pouco mais complicada as equações do segundo grau são equações que apresentam além do termo linear que pode ou não estar presente um termo quadrático em x então elas são em geral do tipo ax² mais bx mais c igual a uma constante que eu já vou incorporar no c portanto eu vou igualar a 0 essa é a chamada equação do segundo grau que eu quero aplicando as propriedades aqui resolvê-la então vamos aplicar as propriedades que nós aprendemos para tentar resolvê-la bom a primeira propriedade que eu vou fazer é eu vou dividir os dois membros da equação pelo fator A que supostamente é diferente de 0 então aqui eu tenho A vezes x² dividido por A mais b vezes x dividido por A mais c dividido por A é igual a 0 dividido por A que continua a 0 obviamente que multiplicar e dividir um número por um outro dá ele mesmo então fica x² então eu tenho que x² mais bx sobre A mais c sobre A igual a 0 agora agora eu vou fazer o seguinte eu vou somar menos c sobre A dos dois lados por quê? porque o que me diz a propriedade é que somando o mesmo número dos dois membros não altera então eu tenho x² mais b sobre A x mais c sobre A menos c sobre A igual a menos c sobre A então eu somei menos c sobre A dos dois lados e quando eu faço isso eu termino com essa equação que é x² mais b sobre A x igual a menos c sobre A tá certo? então eu vou repetir essa equação aqui x² mais b sobre A x igual a menos c sobre A até aí tudo bem agora eu vou de novo usar a propriedade que eu posso somar o mesmo termo dos dois lados que não altera então eu fico x² mais b sobre A x mais b² sobre 4A quadrado igual a menos c sobre A mais b² sobre 4A quadrado ah por que você está fazendo isso? porque eu quero fechar isso aqui quero deixar de uma forma que eu consiga resolver e se você olhar esse termo aqui é o quadrado né o produto de x mais b sobre A sobre 2A ao quadrado que é x mais b sobre 2A vezes ele mesmo se eu fizer isso ao quadrado dá o quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo e isso é igual a b² sobre 4A quadrado menos c sobre A se o número ao quadrado é isso eu sei que esse número deve ser a raiz quadrada disso com sinal mais e menos então agora eu extraio a raiz quadrada para obter aqui em cima que x mais b sobre 2A é igual a mais ou menos a raiz quadrada de b² menos aqui eu já vou resolver essa equação colocando 4AC dividido por 4A² né então eu tirei o mínimo multipliquei e apareceu 4A lá em cima ou seja dessa solução eu tiro que x é igual a menos esse 4A² aqui ele passa para fora como 2A então eu tenho menos isso aqui é uma equação agora novamente eu posso subtrair b sobre 2A dos dois membros que resulta em menos b sobre 2A mais ou menos 1 sobre 2A que sai aqui do quadrado raiz quadrada de b² menos 4AC tá certo? então a solução fica x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada dessa grandeza que eu vou chamar de delta que nós costumamos chamar de discriminador dividido por 2A essa é a solução da equação de segundo grau e quem que é o delta? o delta é exatamente igual a b² menos 4AC que é o que eu chamo de discriminador por que discriminador? porque dependendo do valor dele eu terei ou não solução aqui é a raiz quadrada dele não é? se for negativo não tem solução essa é uma equação que não me apresenta nenhum x capaz de ser satisfeita então essas são as equações de segundo grau e que são extremamente importantes em muitos dos problemas que nós temos na natureza bom vamos fazer um exemplo da equação de segundo grau porque eles aparecem muito então vou usar como exemplo tomar um exemplo aqui que é 4x quadrado menos 12x mais 9 igual a 0 a solução é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a como eu havia dito com delta igual a b² menos 4AC então quem é o nosso delta? é b² que é 144 menos 4AC 4 vezes A 16 vezes 9 então 16 vezes 9 que me dá 144 menos 144 que é 0 esse é o caso que o delta igual a 0 portanto o x vai ser igual a menos b que é 12 mais ou menos 0 que eu não preciso colocar dividido por 8 ou dividindo tudo por 4 3 meios esse é o valor da raiz certo? é um caso onde o discriminador é 0 quando o discriminador é 0 a equação só tem uma solução e quando ele não é 0 vai ter o mais ou menos que vai representar duas soluções então vamos fazer um exemplo de equação com duas soluções que vai ter 2x capaz de satisfazer x quadrado menos 5x mais 4 igual a 0 quem que é o discriminador? vamos começar colocando o discriminador ele é b quadrado 25 não é isso? menos 4AC 4 vezes 1 vezes 4 que dá 25 menos 16 que dá 9 portanto x os valores que satisfazem essa equação é menos b que é 5 mais ou menos raiz de 9 que é 3 dividido por 2a que é 2 portanto eu tenho aqui duas raízes da equação que é a coisa mais natural que é quando é mais é 8 dividido por 2 é 4 quando é menos é 2 dividido por 2 é 1 então eu tenho o conjunto solução esses dois valores são capazes de tornar a minha sentença matemática verdadeira né nessa solução de segundo grau as equações matemáticas normalmente são igualdades né mas as vezes elas podem ser inigualdade eu tenho situações onde eu encontro ao invés de uma igualdade uma desigualdade então por exemplo eu posso ter não eu quero os valores de x para os quais 2x mais 6 seja maior ou igual a 11 isso não é uma igualdade na verdade provavelmente ou eu não vou ter nenhum valor de x que isso satisfaça ou eu vou ter muitos valores de x que isso satisfaz e como se resolve aplicando as mesmas regras primeiro eu tenho 2x mais 6 menos 6 maior ou igual a 11 menos 6 certo portanto eu tenho 2x maior ou igual a 5 ou seja agora dividindo tudo por 2 x maior ou igual a 5 meios então x maior ou igual que 5 meios satisfaz essa equação e como que eu represento a solução eu vou lá e vejo que eu tenho tantos números que o melhor é pegar os 5 meios que deve estar aqui assim né esse é o 5 meios na reta dos reais e dizer que a solução é tudo isso aqui para frente qualquer número maior que 5 meios satisfaz essa desigualdade essas são as desigualdades elas podem ser de primeiro grau pode ser de segundo grau pode ser de grau superior da mesma maneira que as equações elas não param no segundo grau nós temos equações químicas quátricas e assim vai né de quarto grau de quinto grau e ao longo da história da matemática pessoas ficaram famosas resolvendo essas equações que são equações do tipo polinomial né agora não pense vocês que as equações podem ser só desse tipo às vezes eu tenho equações muito complexas que são extremamente complicadas como por exemplo 25 vezes x raiz cúbica de x mais 18 raiz quinta de 1 sobre x quadrado mais um monte de outra coisa igual a 0 essas são equações que não se classificam dentro das de primeiro e segundo grau são equações mais complexas e obviamente as soluções também são mais complexas tá certo mas o espírito geral é esse as equações existem para nos ajudar não para nos prejudicar muito bem então essa foi uma breve revisão de equações né as que a gente vai usar mais são essas mesmo primeiro, segundo grau quem sabe terceiro grau em algumas situações e nós iremos lá buscar a solução quando assim for necessário as equações elas nos ajudam a determinar grandezas que existem e que reúnem né informações que nos permitam permitem determiná-las às vezes, no entanto eu tenho que expressar grandezas que dependem de outras não é isso? então eu vou dar um exemplo para vocês o peso de uma pessoa depende da quantidade de comida que ele come todo dia eu acho que depende, né quando a gente abre a boca come muito a gente ganha massa então vamos supor que eu queria que eu quisesse me desculpe expressar o peso de uma pessoa em termos de quanto ele come então eu vou lá e faço uma pesquisa quanto você come por dia? ah, eu como um quilo e meio ou você eu como quatrocentas gramas ah, eu como aí eu vejo qual é o seu peso e tento então expressar o peso da pessoa em termos de quanto come isso não é determinar uma grandeza é expressar uma dependência é expressar uma grandeza que depende de outra não é? poderia dizer assim olha a quantidade de árvores que eu tenho numa certa região depende da quantidade de chuva você ia falar é, deve depender porque onde chove pouco deve ter pouca árvore é mais deserto onde chove muito floresta tropical deve ter muita árvore aí eu vou lá e começo a contar o número de árvores e quanto chove quantos litros ou quantos ml de chuva eu tenho por semana ou por mês não importa e aí eu tenho que expressar uma grandeza que é a quantidade de árvore que não é única né que vai depender da quantidade de chuva e a natureza está cheia de grandezas dessa forma na verdade são poucas as grandezas que não dependem de outras quase todas têm uma dependência e a matemática tem que arrumar uma forma de expressar isso de expressar essas grandezas que dependem de outras e como que a gente faz isso? a gente introduz um conceito muito importante que é o conceito de função função matemática é um conceito que vem para nos permitir expressar determinadas dependências da natureza a ciência está sempre interessada na natureza pode falar o que quiser mas a ciência mesmo a matemática ela quer sempre nos ajudar a entender a natureza é uma linguagem que nos permite fazer essas expressar as coisas expressar a quantidade de árvore como função da chuva expressar a quantidade o peso de uma pessoa em termos de quanto come expressar a quantidade de crianças que nascem dependendo das fases da lua não sei qualquer coisa assim expressar quantos qual o volume de um planeta em termos da sua massa e aí vai sempre sempre na natureza essas dependências e as funções existem para isso para permitir nos expressar e é por isso que elas são tão importantes porque elas vão ajudar tanto na natureza vai ser a forma da gente entender como essas dependências ocorrem que elas merecem uma aula específica para introduzir o seu conceito em mais uma aula para expressar algumas funções que são em especial importantes na natureza e é isso que nós vamos fazer na próxima aula até lá Tchau